Estamos por Praça San Miguel, Lima, Peru. Estamos no mês de setembro, hoje são 16 de setembro, como se vê aqui está fazendo um pouquinho de frio, porque todas as pessoas estão abrigadas. Aqui temos uma construção grande, ali seria o restaurante Wong. Como pode se notar, as pessoas estão todas com roupas de frio, que haces um friozito. Aqui, olha assim, é um bip bip bip. O Teruano gosta de buzina. Sigo, olha. Bip bip.